O navio Escola da Marinha do Brasil desembarcou em Salvador, abriu para visitação pública e o Bahia Motor não perdeu a oportunidade e foi lá conferir com direita repórter especial e tudo. Dá só uma olhada. O navio Escola Brasil da Marinha do Brasil, que chegou a Salvador, pôde ser visitado gratuitamente nos dias 28 e 29 de julho. A visita faz parte da 30ª viagem de instrução de guardas marinha. O veleiro ficou atracado no Porto de Salvador no Comércio. O capitão de Mar e Guerra, José Luiz, que comanda o navio, conta com a missão do veleiro. A missão do navio é prover a instrução prática aos nossos guardas marinhas, que serão futuros oficiais da Marinha do Brasil, e também representar o nosso país nos diversos países que o navio estará visitando, a fim de contribuir para o aprimoramento profissional e cultural dos guardas marinhas, para que eles possam ser melhores formados aqui do Navio Escola Brasil e assim, consequentemente, serem melhores oficiais quando encerrarem a viagem de instrução de guardas marinhas. E também, quando nós representamos o Brasil no exterior, nós estamos difundindo a cultura brasileira e também estreitando os laços de amizade com os diversos países que serão visitados pelo navio. Luiz também explica da importância do navio para a sociedade e fala da visitação no Porto de Salvador. Na medida que nós contribuímos para o aperfeiçoamento profissional e cultural dos nossos guardas marinhas, e por conseguinte eles se tornarão oficiais, eles terão condição de, ao estarem nos navios, terem uma atividade mais profissional e assim os nossos navios terão melhor capacidade de proteger as nossas águas jurisdicionais e isso trará um bem à sociedade porque nós estamos protegendo o que é nosso, o nosso mar territorial. Então, eu acho que essa é a grande contribuição que nós temos aqui para a nossa sociedade. Nós tivemos quase 1.500 pessoas visitando o navio e acreditamos que hoje também tenhamos um quantitativo, se não igual, até superior. E eu acho que isso é muito importante para a divulgação não só do Navio Escola Brasil, mas também como a marinha para a nossa sociedade. O comandante explicou também que os marinheiros aprendem muito durante a viagem. Os guardas marinhas aprendem basicamente, por meio de instruções práticas, navegação, tanto ela visual quanto radar e principalmente astronômica, que nós usamos isso para nos posicionarmos, para sabermos onde o navio está navegando. Temos também noção de meteorologia, marinharia, operações navais, controle de avarias e também eles terem noção de como é essa vida de bordo. Então, eles permanecem a bordo durante esse período da viagem de guarda marinha e têm a condição de se familiarizar com a vida do navio, porque, na verdade, depois, no futuro, eles como oficiais terão esse contato na carreira. O capitão de Mariguerra finaliza com uma mensagem que mostra a real importância da marinha para o Brasil. Eu gostaria de deixar uma mensagem para a sociedade aqui da Bahia, uma mensagem de otimismo. Nós estamos representando o nosso país, temos orgulho de mostrar, não só para o Brasil, como o nosso país, como também no exterior, a potencialidade do nosso país, o comprometimento com o nosso país, o sentimento de orgulho de sermos brasileiros, servirmos a marinha, mas, acima de tudo, sermos brasileiros e levar a bandeira do Brasil a todos os países que visitarmos para que, cada vez mais, nós tenhamos uma imagem positiva do nosso país e isso fortaleça a nossa identidade, que é tão importante nos dias de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho